A rua é testemunha Dançam seu afora Refletem na viola A sensibilidade de quem sabe amar As mãos às resistências Se apegam uma à outra Procuram controlar Memórias amorosas Que o tempo adiçou As marcas do passado Amarcam minha mente De forma comovente Fiz triste a canção E a noite chorou Só se uma noite Feito um vagabundo E morto de amor Faço das janelas Meu palco de choço Encolho meu milho E canto que sou Um caso perdido Amante da lua O incompreendido O lixo da rua É que sou poeta E poeta é louco Tem amor demais Tem de tudo um pouco Um caso perdido Amante da lua O incompreendido O lixo da rua É que sou poeta E poeta é louco Tem amor demais Tem de tudo um pouco Tem sede de justiça Esperança no vento E creio que em breve tempo O tempo de tristeza Se poderá afinar Tem medo da inveja Por saber que a poesia Transmite alegria E muita gente mata É tudo pra por queçar Tem as reflexões Tem erros Tem virtudes Tem paz nas atitudes Diz por ter bom ideal Tem ódio na explosão Tem pensamento próprio Tem fome de igualdade Tem na sinceridade Febre de direito E defende a razão Só se uma noite Feito um vagabundo E morto de amor Faço das janelas Meu palco de shows Me colhe, me humilho E canto, me sol Um caso perdido Amante da lua O incompreendido O lixo da rua É que sou poeta E poeta é louco Tem amor demais Tem de tudo um pouco Um caso perdido Amante da lua O incompreendido O lixo da lua É que sou poeta E poeta é louco Tem amor demais Tem de tudo um pouco Tem de tudo um pouco Tem de tudo um pouco